ai presente pra você o crédito por esse aí é meu em um derrubei um o 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 Isso aí, te derrubei! Ih, facinho facinho! Ah, porque isso sempre acontece comigo? Pega isso! Derrubei você! Eu sou muito, mas muito malandro! Deitando tão cedo? Apagou! Vai pro chão! Fica no chão! Esse já foi! Fica no chão! Deu pra ele! Fica no chão! Fica no chão! Fica no chão! Fica no chão! Tem muito mais de onde veio isso, amor! Ah, te peguei! Tenta correr agora! A gente se vê do outro lado! Perdão pra nossa dupla! Eu já tô em outro nível! Já era! Tomei! 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 Ah! Oh! Ah! Ah! Estão nos alcançando! Haha! Te derrubei, parceiro! Tchau! Parem um momento pra admirar minha grandiosidade! Sem ressentimento, certo? A situação se atende! Acabei com você! Acabei com você! Ah-ha! Ah! Ah! Ah-ha! Ah! Ah-ha! 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 Ah-ha!